Fala, galera! Aqui é o Abutinho e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Shortcut Run ou Corrida de Atalhos. Esse joguinho aqui é um joguinho maneirão da Voodoo, que está sendo aí o jogo mais jogado de celular atualmente, cara. Ele é muito maneirão mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Bora dar um play e bora jogar Shortcut Run. Foi lá! Beleza! Vamos desculpar! Caraca, eu não peguei nada! Olha, eu tenho que ir pegando as coisas. Como que faz para pegar os atalhos, velho? Aqui! Aí, eu perdi! Eita, rapaz, perdi! Ah! Consegui! Nossa, não é difícil! Calma aí que eu estou perdido. Ih, rapaz, cortou. Aqui, pegou. Cortou aqui, vantou no meio. Estou em primeiro lugar. Boa! Demais, mano! Eita! Eita, eita, eita! Veio 5, veio 7, veio 8, veio 9, veio 11, veio 11, veio 13, veio 14! Quase! Cheguei no vezes 15! Caramba, que legal esse final, velho! Beleza, consegui chegar em primeiro lugar. Deixa eu mudar meu nome, né? Meu nome não é jogador, não. Meu nome é AB, Abut. Não esqueça, se você quer ser do clã B, coloque a tag AB no início do teu nome. Foi! Eu vou pegar aqui... Não! Vai cair, rapaz! Nossa, calma aí, o começo é difícil Vou pegando tudo aqui Pega aqui E já vai pegando o atalho, agora pega aqui Tô em segundo lugar já Vamos pegando todos os atalhos Mano, deixa eu pegar Bastante Porque agora eu vou atravessar Vem aqui no meio Ah, eu tinha que pegar mais Aqui, ó Vamos ver até onde eu vou Veio cinco Vezes sete, vezes oito, vezes nove Vezes onze, vezes onze, vezes treze, vezes quatorze de novo Vezes quatorze de novo Boa demais, vamos multiplicar isso Vezes três Mano, eu consegui muitos pontos E eu vou comprar uma nova skin Vou comprar uma skin rara Aleatória, vamos lá Boa demais, que massa Beleza, gostei dessa Bora jogar com ela, bora lá Mano, agora eu vou conseguir ver skins Calma, pega aqui Eu quero guardar um monte pra chegar até o final Um monte de escadinha Mas eu preciso chegar primeiro, né Calma, eu vou atravessar aqui Até aqui Agora eu vou pegando Ih, o cara vai me passar Vou ter que passar por aqui, ó Não sei se vai dar vezes quinze de novo Não, vezes onze, beleza Mano, é muito difícil conseguir o vezes quinze Porque você não pode gastar suas escadas Se você gastar suas escadas, você não consegue o vezes quinze Vamos fazer vezes três Beleza, vezes onze Eu vou tentar ganhar mais uma corrida Pra conseguir comprar uma skin super rara Foi lá, hein, vamos vencer Ah, rapaz, eu vou pegar tudo aqui, ó Você que vacile, mano Se que vacile Ah, não vou conseguir de novo, cara Por aqui Vamos tentando Tomara que ele não corte o caminho Sai fora Tomara que ninguém corte o caminho Nossa, eu tô conseguindo um monte Espera aqui, rapaz Mano, vou conseguir ver skin Vou conseguir ver skin agora Foi, 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 foi Aqui, 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 aqui Vezes que Boa Demais, velho Consegui recorde E vamos multiplicar vezes três Pra conseguir quatro mil e quinhentos Ih, não tá dando Mas que que é isso Agora que eu consegui O recorde não dá pra multiplicar Beleza Só de raiva vou conseguir de novo Porque eu preciso comprar uma skin lendária Bora lá, hein, rapidão Pegou aqui Pegou aqui Mano, vamos pegando tudo Vamos pegando o máximo que dá Ah, dá pra usar o lugar dos caras aqui Que massa Acho que vai dar, hein Sai daqui, rapaz Sai daqui Vamos conseguir Vamos lá Vezes um Pum 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 Agora vai até nove Dez Doze Doze Quinze Nossa Por muito pouco, velho Ah, vez doze Consegui dez mil Consegui dez mil Bora Sortear Uma skin lendária Bora lá Vamos ver Caraca, que massa, velho Que massa Vamos usar ela Caraca, velho Os caras tão muito na minha frente Pego o atalho Boa Tem que passar aqui Senão eu vou perder Senão eu prefiro ganhar e conseguir menos do que perder, né, velho Vinte e três Vezes três Vezes quatro Vezes cinco Vezes seis Vezes sete Vezes nove Vezes dez Boa demais Mano, realmente Esse joguinho aqui é muito maneirão Eu vou guardar mais dez mil Para desbloquear outra skin lendária Rara não, né Lendária, velho Bora Vou pegar aqui Virou Pegou aqui Pegando tudo Mano, eu quero pegar todos aqui, ó Nossa, mas os caras cortam demais Nossa, velho Ah, não Você não vai ganhar de mim, não Nem que eu pegue pouco Boa demais Por que toda vez eu saio em último? Eu não tô gostando disso Toda vez eu saio em último, velho Não, vamos aí Ah, consegui Boa Ah, mas eu peguei muito pouco, velho O cara Não Sai fora, rapaz Vezes dois Quatro Seis Oito Nove Onze Boa demais Mano, quase consegui dez mil Última vez Para conseguir outra skin rara Ó, eu quero pegar o atalho dos outros Negócio é pegar o atalho dos outros Caraca, tá travando Mouse Fiquei em primeiro Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa demais Vamos pegar mil E conseguir dez mil pontos Bora lá ganhar outra skin lendária Valeu, belilinha Boa demais Bora jogar com ela Foi Pega tudo Pega tudo Pega 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Os caras estão passando Eu vou passar eles no final Consegui um monte Vou conseguir fazer dez Foi 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 É do oito Do oito Do oito Aqui Oito Nove Dez Onze Doze Quatorze Dez Boa demais Record Maneirão E vamos desbloquear Uma skin rara Só pra ter Só pra ter Seguinte galera Bora jogar a última vez Rapidão Vamos tentar bater o meu record Que isso cara Mas que que é isso Mas eu vou passar os caras Fica só vendo Passou aqui Passou aqui Cortou aqui Passou aqui Cortou aqui O mais rápido possível O mais rápido possível Vai 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 Eu vou conseguir um monte aqui Foi Quatro Cinco Seis Oito Nove Onze Treze Quatorze Quase consegui Quinze velho Se você gostou desse vídeo Desse joguinho maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Mas mano Se inscreva no canal Porque é o mais importante de tudo Que você vai receber todos os vídeos Que o Abut postar Muito obrigado por assistirem Se você quer jogar esse joguinho maneirão O link dele tá na descrição Valeu e Tchau 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 Tchau